Vejo com otimismo a presença da juventude agora na política e nas ruas. Ela hoje dá uma importância a mais para a mobilização social, para a democracia não apenas do ponto de vista institucional, mas para a democracia do ponto de vista participativo. E isso é uma outra fase, uma outra moeda, uma outra face da moeda da democracia que é tão importante quanto a representativa, ou às vezes até mais, e que estava esquecida. O período em que ficou no governo a presidenta Dilma, o presidente Lula, e que, de certa forma, a esquerda teve uma hegemonia no governo, fez com que nos voltássemos muito para esta esfera de governar. E isso nos afastou das ruas. Foi talvez um dos pontos principais de não termos tido condições de reagir ao golpe e ao governo conservador que aí está. Então a juventude agora dá a solução. Retoma as ruas, se une agora aos trabalhadores que também dão um passo a mais nessa unidade. E por isso eu digo que eu sou sempre otimista em relação a isso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto